É isso aí, Gabriel. Hoje nós vamos entrevistar o Matheus Palinha, diretor do Departamento de Esportes de Piuí, que vai nos falar sobre o JOEP, Jogos Estudantis de Piuí, e também sobre o Campeonato Municipal de Futebol. Bom, nós estamos aqui então com o Palinha e foi nessa semana, a partir da sexta-feira, 21, o Departamento Municipal de Esportes, então, deu início ao formato de festival esse ano ao JOEP, os Jogos Escolares Infantis. Como eu disse, neste formato de festival esse ano, ou seja, os jogos estão sendo realizados dentro das escolas, fomentando então o esporte educacional e gerando mais integração dos alunos com essas instituições. Todos os jogos serão em formato de futsal e queimada, e nas categorias pré-mirim e também fraldinha. Bom dia, boa tarde, Matheus. Nos fale então um pouquinho sobre o JOEPINHO nesse novo formato aí, então, sendo realizado nas escolas. Boa tarde, Roseli, boa tarde a todos presentes aqui, aos nossos ouvintes aí da ONDA. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, né, podendo falar um pouco do nosso esporte aí da cidade. Então, esse ano nós introduzimos novamente o JOEPINHO, o JOEPINHO que já foi realizado há muito tempo atrás, né, tinha vários anos que ele não era realizado e nós reintroduzimos ele esse ano num formato diferente, que é um formato de festival, até mesmo porque devido às escolas também estarem voltando, né, nós tivemos aí dois anos de pandemia, o que atrapalhou muito, né, tanto o rendimento escolar como o esportivo das crianças dentro da escola. Então, a gente resolveu fazer em formato de festival, onde a gente fez uma integração das escolas. Uma escola frequentando a outra e a gente gerando aquela integração também, e o esporte educacional ali fomentando desde a base mesmo, né, pra gente poder gerar grandes atletas aí pro nosso futuro aí, que as crianças são o nosso futuro aí, que a gente acredita muito. Que legal, que legal. E hoje, aconteceu ali na Coronel Fidelis. Isso. Nós iniciamos o JOEPINHO na última sexta-feira. Nós fizemos já um intercâmbio entre a escola Dona Lidinha, que é localizada ali no bairro do Cerrado, com a escola Acácio, né, lá no bairro Bela Vista. Então, os meninos do Lidinha foram deslocados pra escola Acácio, e nós realizamos lá jogos de queimada e futsal. Foi super bacana, fizemos já até a premiação lá, super legal. E os meninos do Ludigero Arantes, que é a escola lá no bairro Nova Piuí, né, ela foi deslocada até Penedos, né, a escola Lindamar Martins, que é a nossa escola lá de Penedos. Então, foi super bacana também lá, fizemos jogos de queimada e futsal. Toda a nossa equipe do departamento de esportes foi deslocada pra poder dar todo o suporte e realizar esses jogos aí com eles. Hoje, nós tivemos mais uma etapa do JOEPINHO. Hoje foi na escola Coronel Fidelis. Nós fizemos o deslocamento dos alunos da escola Josinal Vim pra escola Coronel Fidelis. Foi fantástico, fizemos lá todos os jogos de queimada. As duas escolas optaram pra gente fazer só os jogos de queimada. Nós deixamos bem aberto também pras escolas, vendo a realidade de cada escola, que a gente sabe que algumas escolas têm uma realidade diferente da outra. Então, algumas escolas estão realizando só a queimada, mas tem escolas que estão realizando tanto o futsal como a queimada. E hoje foi mais uma lá. Tá até passando o vídeo aí pra vocês poderem ver, né, alguns blances aí. Bacana demais. A criançada lá achou... Tava lotada aqui, bancada. Então, a torcida, aquela gritaria, né, motivação total da criançada. Então, foi muito bacana ter realizado lá. E amanhã nós temos mais uma etapa, né. Nós vamos estar lá na escola Lourdes Ferraz. Nós vamos estar levando a galerinha da escola Avelino de Queiroz, aqui do centro, lá pra quadra do Lourdes Ferraz, no bairro Lagoa de Trás, pra estar realizando lá também esses jogos. No dia 26 e 27, nós vamos estar lá na escola João Menezes. No dia 27, na escola Horta, né, que é uma realização também com a escola José Vicente, Horta e João Menezes. A gente vai fazer essa integração das escolas estaduais. Nós vamos lá estar dando suporte. E dia 1º de novembro, nós vamos estar realizando Instituto Perfil de Educação, junto com a escola Mackenzie, o presbiteriano. A gente vai estar realizando lá no Instituto Perfil de Educação. Que legal. É de extrema importância essa motivação aí, esse, como que eu posso falar, esse esporte educacional, né, Matheus? Olha, eu vejo assim que é a base de tudo. Quando a gente gera o esporte dentro da escola, né, fazendo essa integração da educação e esporte, tudo ajuda no desenvolvimento do aluno, né, a disciplina, né, a motivação para ir para a escola. Então, o engajamento é geral, né, o desenvolvimento do aluno, ele desenvolve muito melhor através do esporte e educação caminhando juntos. Então, é o que a gente tem feito, né, eu queria até agradecer a todas as diretoras, os professores de educação física, a nossa secretária de educação, a Vanilda, né, que nós fizemos aí três reuniões antes de fechar esse formato, né, e todo mundo super engajado, então foi super bacana. E, principalmente, o nosso prefeito Paulo, que tem assinado embaixo tudo que o nosso departamento tem proposto fazer, né, não bloqueia nada, a todo momento, vamos fazer, vamos fazer. Então, pra mim, que estou à frente do departamento, eu estou muito feliz e muito agradecido por ele, que tudo que ele falou que nós poderíamos fazer, nós estamos fazendo e pode ter certeza que a gente nunca teve um prefeito tão atuante na parte esportiva como ele. Parabéns. Deixa eu fazer uma pergunta, eu fiquei aqui curiosa. Quando vocês levam uma escola pra jogar na outra, vocês levam os atletas e vai uma torcida também da escola ou, por enquanto, estão indo só quem vai jogar? O que nós fizemos, né, nós fizemos uma parceria com o departamento de transporte, até agradecer também o pessoal do transporte, que tem nos auxiliado. O pessoal vem com o ônibus e a gente faz o deslocamento dos alunos. Então, nós estamos levando, em média, pra cada escola, em torno de 50 alunos, né, no total, alguns professores, alguns monitores, então, automaticamente, já está gerando uma torcida. Uma torcida. Estamos levando em torno de 4 a 5 equipes de uma escola pra outra, então, está tendo essa interação, está super legal, você viu os meninos vibrando. Vira uma festa, né, vira uma festa na escola. É muito gostoso. Pra quem não está acostumado, eu acho, que isso, que loucura é essa, né, mas não tem nada de loucura, justamente, essa torcida, aquela integração das crianças, é muito bacana, é muito gostoso. É muito legal, mas eu estou lembrando aqui de quando eu jogava pela escola, jogava vôlei, e aí, quando tinha esses campeonatos entre as escolas, era uma delícia, gente, maravilhoso. Todo mundo quer jogar, todo mundo quer torcer, e quem não jogou naquele ano, pro outro ano, ele quer fazer parte da equipe. Então, isso você arrecada mais pessoas ainda, entrando pro time da escola. Essa também é uma visão que nós temos, que quando a gente leva os jogos pra dentro da escola, os próprios alunos, que às vezes não quiseram participar, né, ah, eu não quero, não, tudo bem. Mas na hora que ele vê, ele começa a se motivar a realmente praticar um esporte, a procurar uma atividade física, eu quero jogar futebol, eu quero jogar queimada. Isso tudo ajuda no desenvolvimento da criança, né. Porque o esporte gera autoestima, liderança, né, dentro do grupo. Você vê que alguns alunos já têm liderança. Ó, não, faz assim que é melhor, e tal. Você vê eles já discutindo dentro. Quer ser o capitão. É, é. Respeito também, né. Isso é muito importante, o respeito com os adversários, né. Então, assim, é o trabalho que os nossos professores de educação física do município aí têm realizado com muita excelência. Opa, nem uma coisa que eu acho muito importante, é a questão dos alunos poderem se encontrar, né. Às vezes o aluno fala, poxa, eu me identifico mais com o futebol. Ah, eu gosto mais de um vôlei. Ah, eu gosto mais. Vocês fazendo esse tipo de trabalho ajudam, né. Sim, demais. Para a criançada poder se encontrar aí. Aqueles postos preferidos.